Depois de ser definida a nova liderança da casa mais vigiada do Brasil é dia de quê? De prova do anjo, né? Mores, mas não é qualquer provinha não, é de resistência, com direito a auto-munidade e indicação para o paredão. E ainda tem o aniversário de 27 anos de Jéssica quer saber tudo o que rolou cola aqui no resumo BBB, empolgação matinal TV, foto TV Globo, o chamego de Breno e Paula começou logo com o toque de despertar. E como no BBB 18 as brincadeiras não tem fim, Caruso também iniciou o dia assustando Kaiser para a diversão deles e nossa, já Jéssica acordou falando de aniversário, meu Deus do céu, que presente de aniversário, hein? Chamego teve foto TV Globo, o amor está no ar. Coração e flecha, coração e flecha, coração e flecha depois de exclamar sobre Breno todo gato com esse roupão aí, meu Deus, lindeza. Dei sorte ou não, gente Paula ainda relatou que a mãe pediu somente duas coisas pra ela antes que ela entrasse na casa. Uma delas, juízo. E aí ela confessou que até tentou, mas falhou, até que vem uma coisa gostosa dessas, aí perde o juízo, perde a linha, perde a noção, perde o rumo. Muitos beijinhos, também, foto TV Globo, parabéns para Jéssica mãos aplaudindo mãos aplaudindo mãos aplaudindo depois de cantar com Paula, Jéssica dançou com a amiga e aproveitou para avisar, hoje eu tô terrível. Opa, dança com a amiga, cheque em foto TV Globo, Paula aproveitou a data especial para elogiar a aniversariante, você é linda por dentro e por fora. Que fofa essa amizade, né? Menor que 3 parabéns, teve também, foto TV Globo, prova do anjo cupido BBBB, anjo coração e flecha BB, anjo coração e flecha BB, anjo coração e flecha. E no dia de aniversário de Jéssica tenho que prova do anjo cupido BBBB, de resistência, e como Paula observou que presente, enquanto a personal trainer cantava parabéns para si própria, Ayrton afirmava, vai durar umas 14 horas. E Viegas provocou a aniversariante, se a gente terminar amanhã já não vem o bolo, né? Eliminação de Gleice, foto TV Globo, eliminação de Ayrton, foto TV Globo, eliminação de Caruso, foto TV Globo, depois de brigar com o inseto, e vencer a batalha, Kaiser se desconcentrou ao coçar o bumbum, isso mesmo, e foi eliminado da competição. Lamentos do Sírio, foto TV Globo, Jéssica, Paula e Viegas continuam na disputa pelo anjo que já dura 4 horas. Enquanto isso, a gente fica só na espiadinha e quer ficar por dentro de tudo sobre o BBB 18, siga os perfis oficiais no Facebook e Twitter e Instagram. OG Show Temcantudo Exclusivo O Tempo Todo. EA!